A equipe da NBR já a caminho do estádio Maracanã para a abertura das Olimpíadas. Essa festa é tão esperada, tanto por nós brasileiros quanto pelo mundo inteiro. Encontrei aqui a Patrícia que também está indo assistir a abertura e vai contar um pouquinho para a gente o que ela está achando dessa experiência que ela vai viver daqui a pouco, qual é a expectativa. Ah, sim, estou bem feliz, né? Sempre quis participar de uma abertura e vamos lá. Você mora aqui no Rio de Janeiro, que você estava me contando, né? Como é que você está achando de receber as Olimpíadas na sua cidade? Ah, assim, cada um tem seu ponto de vista, né? A gente já recebeu na Copa, foi bem legal e agora também está sendo bem legal. Eu moro em Copacabana e bem legal. Você acabou de chegar aqui de metrô, né? Veio até o Maracanã de metrô junto com todo esse pessoal que está vindo com a gente. Foi tranquila essa chegada? Como é que foi? Foi bem tranquila, bem tranquila, super tranquila. A gente entrou no metrô em Copacabana, trocou ali na central, bem tranquila. Então, tá bom. Obrigada, Patrícia. Uma boa abertura para você. Obrigada. A gente volta a qualquer momento com outras informações. Estamos aqui ligados em tudo que acontece na abertura do Rio de Janeiro. Thaísa Dias.